O Garota Mentirosa Eu preciso de carinho, não me dê desilusão Ante sempre direitinho, se quiser meu coração O Garota Mentirosa, que namora mais de mil Você deve ter nascido no primeiro dia abril O Garota Mentirosa, que namora mais de mil Você deve ter nascido no primeiro dia abril Eu preciso de carinho, não me dê desilusão Ante sempre direitinho, se quiser meu coração O Garota Mentirosa, que namora mais de mil Você deve ter nascido no primeiro dia abril O Garota Mentirosa, que namora mais de mil Você deve ter nascido no primeiro dia abril Eu preciso de carinho, não me dê desilusão Ante sempre direitinho, se quiser meu coração O Garota Mentirosa, que namora mais de mil Você deve ter nascido no primeiro dia abril O Garota Mentirosa, que namora mais de mil Você deve ter nascido no primeiro dia abril